A história de Medjugorje A cidadezinha de Medjugorje, da então Iugoslávia, onde hoje é a Bósnia, Herzegovina, fica no meio das montanhas rochosas. A população é constituída por famílias de camponeses de tradição católica e muito humildes, cuja vida social se resume às atividades paroquiais. O lugar ficou conhecido por todo o mundo a partir de 1981, quando começaram as mais longas aparições de Nossa Senhora na história da Igreja Católica. A primeira aparição se deu no dia 24 de junho de 1981, as jovens Miriana, de 16 anos, e Ivanka, de 15. Estavam caminhando para suas casas depois de um passeio no fim de tarde. Num dado momento, as meninas olharam para trás e viram a silhueta de uma mulher de pé em uma nuvem que flutuava logo acima de um arbusto. Com um susto, desceram a montanha correndo e gritando, é a gospa que no dialeto deles significa Nossa Senhora. No dia seguinte, Ivanka e Miriana retornaram ao lugar seguidas por Iacove, Maria, Ivan e Vika, e todos eles testemunharam a aparição de Nossa Senhora. Ela contou para Miriana sobre dez eventos que ocorreriam no futuro e pediu que ela contasse ao sacerdote sobre estes eventos, para ele os revelar três dias antes que eles acontecessem. Depois disso, ela deixou sua primeira mensagem para o mundo, voltar para Deus através da conversão, fé, jejum, reconciliação, oração e principalmente pela vida sacramental. No terceiro dia consecutivo da aparição, Nossa Senhora estava chorando e repetindo Paz, 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 entre Deus e a humanidade precisa haver paz novamente. E disse ainda, se não houver a conversão, esperem sofrimentos no futuro porque a humanidade está preparando sua própria tragédia. Esta foi a razão pela qual ela foi intitulada como Nossa Senhora Rainha da Paz. Dessa vez, havia mais de duas mil pessoas presentes. Elas viam as reações dos videntes, mas não viam a Virgem Maria. Continuaram ocorrendo as aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz diariamente no mesmo horário, cada vez com mais peregrinos testemunhando. Certa vez, a aparição de Nossa Senhora da Paz aconteceu na igreja da paróquia, quando o sacerdote e vários fiéis estavam presentes. Depois, a Rainha da Paz apareceu na montanha da cruz, onde ficou por meia hora. Lá existe hoje em dia uma grande escultura de Nossa Senhora Rainha da Paz. Existem registros de um sinal que apareceu no céu em que as letras douradas formavam a palavra Mir, que significa paz. A cidadezinha começou a receber inúmeros rumeiros de outros países. A Bosnia-Herzegovina vivia sob o regime comunista naquela época e, por isso, as autoridades do governo tentaram impedir que a população manifestasse sua fé, mas não conseguiram. Principalmente porque a maior parte das pessoas presenciou manifestações de sinais nas estrelas, na lua e no sol, além de diversas curas de doentes e conversões de inúmeros de incrédulos e não cederam ao governo comunista. Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje foi descrita pelos videntes que testemunharam as suas aparições como uma mulher jovem, não muito alta nem muito baixa, — Fisionomia serena, olhos azuis, cabelos pretos cobertos por um véu branco, pele branca e rosada, vestidos cinza claro com doze estrelas acima de sua cabeça e pés sobre uma nuvem. Mais de 20 anos depois, a Virgem continuava aparecendo diariamente aos videntes Alertando sobre a urgência da conversão para que a paz reine no mundo Atualmente ainda são recebidas mensagens sempre no dia 25 de cada mês Diversos cientistas já foram a Medjugorje Onde fizeram testes usando vários aparelhos nucleares avançados E mesmo assim não conseguiram encontrar explicações científicas para as aparições O Vaticano também atua com várias comissões de bispos Encarregadas de seguir e registrar a evolução das aparições No avião, enquanto retornava de Sarajevo para Roma no dia 6 de junho de 2015 O Papa afirmou aos jornalistas Em breve tomaremos uma decisão sobre Medjugorje Atualmente o dia de Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje É comemorado em 24 de junho com o intuito de pregar a paz, o amor e a oração Vamos comemorar o marco dos 40 anos das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje Viva Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe Rainha da Paz de Medjugorje Mãe de Jesus e Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje